Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Mais uma vez quem vos fala aqui é clever Vamos ver se tá tudo em ordem aqui Tá, tudo engatado Porque esse negócio de filmagem não é fácil não Lá os caras ficam falando, ó, bibibi, bababó E os vídeos que não vão pular Vídeos que ficam falhos É, sem som Sai ninguém ver Mas tudo certo Boa tarde, boa tarde Parabéns ao filho do Renato 320 Parabéns, parabéns, molecão Seu aniversário hoje Obrigado aí, Renatão, por comentar em todos os meus vídeos Esqueci de falar um cara muito importante aí no vídeo anterior a esse aqui Igor Contas Moleque tá sempre aí em primeiro lugar comentando E alguns outros que eu esqueci, me desculpem É, as gatinhas também falhei Não lembro o nome delas, mas tudo certo Tamo junto Chegamos mais uma vez aqui A marginal Tietê Trânsito infernal Sexta-feira Lembrando que amanhã estaremos lá na loja Caralho Foda Já acaba logo com o dia quando eu ver essas coisas Então estarei aí em Dayatuba amanhã Vamos atender na loja e dar uma força aí Roberto vai vir comigo Pra tentarmos agilizar aí Colocação de equipamentos, pecinhas, escapamentos, manentos, manopras, espelhos É, a vida é comercial É comercial, seu filho da puta Eu tenho lojas, quer que eu fale do que? Né? E desculpa aí, o cara falou Pô, mas fala muito palavrão Pô, desculpa aí, brother Infelizmente É... O negócio é natural, entendeu? Eu sei que é errado e tudo, mas É... Não consigo, não consigo Me desculpa, me desculpa Mas é que quando a gente Tá meio exaltado aí É problema Só agradecer a todos vocês, fãs Vocês realmente são demais É... Vocês mudaram a minha vida, literalmente Não tem como não reconhecer isso E agradecer a todos vocês Obrigado, obrigado E lembrando aí Estaremos de 10 a 13 De setembro No Ourinhos Motofest Convite aí do Pica-Pau Vamos gravar um vídeo específico Nesse fim de semana Estaremos em São José dos Campos E aí, beleza, brother? Estaremos em São José dos Campos Quase ia bater no cara, você vê? Tony Show Brasil Vai ser um prazer aí mais uma vez Encontrar aquela rapaziada Gente boa lá de São José Obrigado, obrigado pelo carinho Pelas felicitações aí nos vídeos Chamadrez Italia Hããããããããããããããa do E Garcia Maduro, será? Perfumado, hein, gordinho, eu tô sentindo seu perfume daqui, caralho Calma, gordinho, olha lá Imaginar é um perigo Realmente tem que ter um toque Aqui viu brother, porque se não Vou lhe contar uma coisa Não é fácil Ai caralho E aí tio, se foi, foi Sexta-feira braba Sexta-feira braba Ah caralho Você vai pra esquerda tio É meu brother Não é fácil Trânsitos cruel O barulho é só quando esquenta Muito estranho Muito estranho Tá piscando Tá gravando Quantos minutos não dá pra ver Calma aí tio Tchau 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 Trânsitos cruel Tchau 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 Não vamos entrar aqui Porque nós iremos ao banco Beleza, beleza Vamos parar o vídeo por cá Muito obrigado pela atenção de vocês Lembrando então Que amanhã estaremos na loja de Indaiatuba Até as 14 horas E amanhã a inauguração da loja do Elinho Lá em Sorocaba Hélio Nicoletti derrubado de Sorocaba Esse é o cara, beleza, beleza Faremos alguns vídeos específicos aí mais tarde Até o próximo vídeo, obrigado, obrigado